Bom, nós estamos nos aproximando do Natal. É a época da gente pensar um pouquinho. É a época que a gente recorda de um famoso preceito que diz assim, amai-vos uns aos outros. Pode parecer que é simples, é muito difícil. Natal é um momento para isso, para comunhão. Comunhão começa na família. Eu sempre passeio Natal em família, com meus filhos, com meus netos, sem muita pompa, uma coisa simples. Troca de presentes. Dizem que eu sou pão duro, mas nessa hora eu abro mão. Tem que ser generoso. Porque não é generoso no que dá, é você entregar-se ao outro. Isso é o Natal. É um sentimento de comunhão. É muito importante. Agora, depois vem outra festa importante, que é o fim de ano, ano novo. E também é curioso, porque todo ano a gente deseja felicidades. Feliz ano novo. Muito bem, eu acho que é importante desejar feliz ano novo. Mas você vai dizer, mas feliz, será que depois de tudo que aconteceu esse ano passado? É, mas aconteceu coisa boa também. Pelo menos para mim. Fiz 80 anos, eu devo muito a muita gente que me desejou felicidade, que foi muito concreta, e foram generosos para comigo. Então, eu só posso ser grato e desejar que o ano que vem, a gente possa continuar com um espírito de cooperação, de paz. Paz no mundo. É fundamental. Respeito às pessoas, paz, amor. É isso que é importante. É difícil? É. Mas não é cínico. A gente tem que sentir isso. Apesar de todas as dificuldades, vamos ganhar. Feliz ano novo.